Uma briga terminou com quatro pessoas feridas em governador Valadares. O caso foi registrado no bairro de Santa Helena. Um taco de beisebol utilizado durante as agressões foi apreendido. Cruz credo. Ah, o Tomás tá chegando. Eita, Tomás, confusão é essa, hein? Rico, teve puxão de cabelo, teve tacada, teve facada. Isso aí foi um absurdo. Uma briga generalizada registrada lá no bairro de Santa Helena. Segundo informações, várias pessoas foram envolvidas nessa confusão por causa de uma discussão que começou com um bate-boca de crianças. Brincadeiras que são de mau gosto. Um pai foi tirar satisfação com o outro. Aí acabaram entrando em vias de fato. Entrou adolescente, primo, tio. Envolveu várias pessoas. E, por sorte, a polícia registrou como agressão, porque teve pessoas feridas com esse taco. com gente que foi ferida também com golpe de faca. Então, tudo isso aí poderia ter acabado muito pior se não fosse o entendimento deles lá. Mas a polícia conseguiu acabar com a situação e no boletim de ocorrência foi relatado toda a situação, nomes dos envolvidos, toda a dinâmica dessa ocorrência gravíssima, que poderia ter acabado muito mal. Olha só, lá no bairro Santa Helena. Então, essas pessoas ainda vão ser chamadas. Alguns vezes vão assinar o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, para depois ir à júria. Na frente do juiz, não vai à júria, vai ser chamado lá, o promotor vai conversar, vai falar como é que está a situação. E aí, evoluiu para mais alguma coisa? Porque isso poderia ter acabado muito mal. Então, o registro desse caso foi ontem, lá no bairro Santa Helena. E, por sorte, a polícia influenciou positivamente para que terminasse aí essa confusão e esse bate-boca que evoluiu aí para agressão. Lá na nossa área, né, Tomás? Lá no nosso querido Santa Helena, né? Região nossa ali, né, Tomás? Ah, pelo amor de Deus. Legenda por Sônia Ruberti